Que valor você dá a Jesus? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Existia um clero na época, existia o judaísmo, que era uma religião que Deus estabeleceu, Deus instituiu, e haviam os líderes dessa religião, os sacerdotes dessa religião, e eles então avaliavam as coisas. E esse foi o valor que eles deram a Jesus. Não é diferente hoje. Hoje nós encontramos o mundo, hoje é cristão, nominalmente cristão. Então, existe um clero, nas religiões ditas cristãs, existe um clero. E qual o valor que esse clero dá para Jesus hoje? Eu dei uns exemplos aqui do valor que as pessoas atribuem a esses clérigos, né? Mas qual seria o valor que o clero dá a Jesus? Eu acredito que não é muito diferente daquele que foi dado a ele há dois mil anos. Mas também não foi só, não podemos pensar só nisso, que apenas os clérigos, os religiosos da época, tinham dado um valor tão baixo a ele, tinham avaliado tão irrisoriamente a Cristo. Se nós olharmos em Isaías 53, nós vamos ver uma descrição também do que a população em geral pensou de Jesus. Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado. Essa é uma profecia que foi escrita 700 anos antes de Cristo, mas falando dele, a profecia toda é bastante explícita, falando de Jesus. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Lutero, na primeira Bíblia traduzida para a linguagem popular, né? Que foi para o alemão. Ele traduziu essa passagem assim. Nós o avaliamos como nada. Menos de 30 moedas. Nós o avaliamos como nada. Zero. Zero. Esse foi o valor que os homens, que a sociedade, que a humanidade deu a Jesus. Zero. Ele não vale nada. Mas pelo menos ele era bonito. Porque a gente vê aqueles quadros, né? Jesus, cabelos longos e olhos azuis e barba, aquela coisa. O versículo anterior diz assim, na metade do versículo. É por isso que Judas foi contratado pelos sacerdotes, porque ele era tão comum na sua aparência, que à noite, no meio daquelas tochas com os guardas que foram prendê-lo, era preciso que alguém apontasse exatamente quem era, porque senão prendeu a pessoa errada. Ele estava ali com todos os seus discípulos, precisava apontar, porque ele era tão comum quanto os seus discípulos e precisou Judas ir lá e combinar. Falou assim, olha, aquele que eu der um beijo é esse, hein? Aí os guardas combinaram, aí quando ele foi lá, beijou Jesus e ele então foi preso ali no jardim. Esse é o valor que a humanidade em geral deu a Cristo, a Jesus. Se a gente abrir em Lucas 23, nós vamos ver agora o povo. Nós vivemos numa época em que é dado muito poder ao povo, né? A época da democracia, a época em que o povo, a palavra, a voz do povo é a voz de Deus, né? A gente ouviu falar esse lema, que não tem nada na Bíblia sobre isso, mas as pessoas gostam de citar isso até como parecendo, até entre aspas, né? Como se fosse tirado dos escritos sagrados. A voz do povo não é a voz de Deus de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas o que o povo avaliou, o que o povo, que valor que o povo deu a Jesus quando ele esteve aqui? Lucas 23, versículo 13. E convocando Pilatos, os principais, os sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes, Eis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Eles tinham um costume que na festa da Páscoa, eles soltavam um preso. Como hoje nos Estados Unidos, no dia de ação de graças, eles poupam um peru, né? O presidente vai lá e os governadores de cada estado poupam um peru da morte. Aquele peru não é morto, não é assado no dia de ação de graças. Ou é no dia de ano novo, ou de Natal, alguma coisa assim. Então esse era um costume aqui que existia, de dar um indulto, um indulto de Páscoa para um preso, para um prisioneiro. Então eles tinham agora, Herodes propõe então que ele seja solto. Jesus seja solto como esse prisioneiro que vai ganhar o indulto aí governamental. Mas no versículo 18, toda a multidão clamou a uma dizendo, fora daqui com esse, solta-nos Barrabás. Bom, Barrabás devia ser uma pessoa importantíssima na sociedade, na época, porque para eles preferirem Barrabás a Jesus, que homem de valor, um homem de grande valor. O versículo 19 dá o currículo de Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Bom, agora então nós estamos vendo um homem que era um homicida. Então agora o preço, o valor dado a Jesus é menor ainda, não é nem 30 moedas. Mas ele é considerado alguém mais desprezível do que um homicida, do que um bandido, um marginal. Mais desprezível do que um marginal. Esse foi o valor que o povo deu a Jesus. Essa foi a primeira, uma das primeiras, vamos chamar assim, eleições democráticas. Colocaram dois candidatos, quem que vocês escolhem? Nós queremos Barrabás. É assim que o povo escolheu, eles votaram então em Barrabás. Os governantes ali, Herodes, também estão na mesma passagem, no mesmo capítulo 23 de Lucas, no versículo 11, mostrando o que eles acham também de Jesus. É claro que eles não estavam ali, Herodes quando quis soltá-lo, não estava querendo ser bonzinho. Eles simplesmente estavam fazendo política, né? Políticos são assim, eles atuam de acordo com as conveniências do momento, agrada a um, agrada a outro e tal. E no versículo 11 diz o que eles realmente achavam. E Herodes com os seus soldados desprezou-o, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou-o a enviá-lo a Pilatos. Aqueles homens coroaram Jesus com uma coroa de espinhos, de gozação, por ele ser declarado o rei dos judeus. De gozação, teceram uma coroa de espinhos e enfiaram na cabeça dele aquela coroa para enterrar os espinhos no couro cabeludo. Deram, colocaram uma capa nele de brincadeira, de gozação, deram um cetro de gozação. Se um rei naquele tempo era ungido com óleo, em Israel com azeite, eles ungiram a Cristo com catarro, com cuspe, porque cuspiram no rosto dele. E se um rei era aclamado com aplausos, eles aplaudiram a Cristo com socos no rosto. E tem uma passagem que fala que arrancavam a sua barba. Uma passagem profética que fala que arrancavam a sua barba. Essa foi a maneira como foi tratado Jesus. Mas quem é Jesus? O Filho de Deus. E esse foi o valor que os homens deram a Ele quando Ele esteve aqui no mundo. E hoje? Ah não, hoje seria diferente, imagina se Ele aparecesse hoje. Não, não seria diferente. Seria exatamente a mesma coisa. Porque o homem não mudou um milímetro sequer da sua inimizade contra Deus. Ali estava o Filho de Deus vindo ao mundo e o homem disse, não queremos que este reine sobre nós. Os judeus declararam isso, não queremos que este reine sobre nós. Quando Pilatos fala, o que eu faço com esse? Crucifica-o. Aqui eu solto Heródia, aqui eu solto Barrabás. Agora nós podemos perguntar, e Jesus, o que Ele pensava de si mesmo? Que valor Ele dava a si mesmo? Isso tem na Bíblia. Salmo 22, ele é um salmo profético também. E ele descreve a crucificação. Salmo 22, versículo 6. Qual é o valor que Cristo dava, que Jesus dava a si mesmo? Mas eu sou verme e não homem. O próprio dos homens e desprezado do povo. Eu sou verme. Mas, então os homens não estavam errados de atribuir esse valor tão baixo a ele. Se ele fala de si mesmo, eu sou verme. E a palavra verme é verme mesmo. É totalmente pejorativo. Um verme é uma minhoca, uma lombriga, um verme. Qualquer coisa que se arrasta na poeira, no chão, na lama, é um verme. E o próprio Deus chama Jacó de verme, para mostrar a sua pequenez. E um dos amigos de Jó, eu acho que é a Biodade, Biodade chama, diz assim, e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Então a palavra verme era pejorativa sempre na Bíblia também. E Jesus aplica essa palavra a si mesmo. Por que ele aplica a si mesmo essa palavra? Porque ele se fez esse verme. Ele se fez homem. Ele assumiu um corpo igual ao nosso. Se fez carne por amor de nós. Mas por que ele faria isso? Ele sendo Deus excelso, ele sendo o filho de Deus eterno, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta as coisas com a palavra do seu poder, a Bíblia fala isso. Por que ele se faria um verme? Por que ele se faria semelhante a nós? Por que ele desceria tão alto, tão, tão, tanto, para chegar até esse ponto? Em Filipenses 2 diz que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é uma descida tremenda que Jesus faz, vindo dos píncaros da glória até esse mundo, mas não vindo aqui como um ser resplandecente, um ser divino, brilhando, movendo montanhas. Não, um homem, um homem e dentro do seu próprio julgamento, um verme, porque foi assim que ele foi tratado, e é assim que ele quis se fazer, por amor de nós. Por amor de nós ele fez isso, por amor de nós ele assumiu essa posição tão ingrata, tão pequena que é a posição de um ser humano. Em Hebreus fala, falando de Deus, tu, Deus, o fizeste um pouco menor que os anjos. Um pouco menor que os anjos. Em Isaías 41, Deus fala para Jacó, não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Essa é a visão do homem, que Deus tem do homem. E Cristo foi colocado nessa mesma visão. Em Romanos 8, tem um versículo que fala que, porquanto o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que quer dizer isso? Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Legenda por Sônia Ruberti Amém.